Eu te desafio a comentar a palavra moletom de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje o vídeo de hoje vai ser vídeo mostrando como pegar moletom grátis aqui no Roblox. E pessoal, preciso estar dando dois recadinhos pra vocês. O primeiro é que vai ter live nesse domingo de comemoração de 40 mil inscritos. Mas é mais informações, tá bom? Eu vou estar deixando lá na aba comunidade com o horário certinho. Então fica de olho na aba comunidade que até sexta-feira eu vou estar postando pra vocês. E pra você que quer estar aparecendo no canal, é só você comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Então pessoal, chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. E bom pessoal, o primeiro jogo é esse, chama Escape Run Red. E aqui pessoal, assim que você entrar vai aparecer esse negocinho aqui pra você estar indo. Mas não é aqui que a gente vai, a gente vai entrar aqui em gemas especiais da companhia. Não sei de onde ele esteja especial muito bem. E ele é um free UGC item, então isso é muito legal. Vamos estar entrando aqui, olha. Ele vai estar te logando pra uma outra área. E assim que você entrar, pessoal, você vai vir aqui reto. Porque a gente precisa estar completando esse labirinto aqui. Vocês conseguem ver mais ou menos, né? Não sei se vocês conseguem ver direito como chega no final. E pra estar ganhando esse item, que no caso é esse daqui, olha, dá até pra ver ele aqui. A gente só precisa terminar esse labirinto. Então vamos lá. Só que, gente, tem o probleminha desse labirinto. Tem essas cabeças gigantes que ficam correndo atrás de você. E se elas encostam em você, elas, enfim... Você vai dessa pra uma melhor e ela tá me seguindo. Meu Deus, tem uma dupla cabeça aqui. Jesus, tá? E pra vocês saberem que você está indo para o lugar certo, pessoal, é só você ver se tem essas setinhas. Se tiver essas setinhas, é que você tá no caminho certo. Bom, vamos esperar aqui. Olha, apareceu uma menina aqui. Vamos lá, Elsa. Vamos conseguir. Ai, meu Deus, tem muitas, tem muitas, tem muitas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu acho que é pra cá, pessoal. Ai, é por aqui. Ai, ó. Vai só seguindo o caminho que eu tô fazendo que vocês também conseguem. Ai, meu Deus, tem duas vindo. Não é tão difícil assim, não. Olha, até agora... Ai, elas não me pegaram. Boa. Aqui tem mais um checkpoint. Isso aqui são todos checkpoints, pessoal. Vamos pra próxima. Meu Deus, tem uma aqui. Volta, 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 volta. Não tem nada aqui, não, menina. Olha, ela tá ali. Ela tá me esperando. Vamos ter que correr, pessoal. Só vai, só vai. Vamos. Ui. Ui, tem duas. Ai, passa, passa. Rápido, rápido. Corre. Ai, meu Deus, tem muitas, tem muitas, tem muitas, tem muitas. Acho que vem pra cá. Ai, daqui, pessoal. Vem pra cá. Ai, meu pai. Eu acho que vem pra cá. Ai, Jesus, tem uma outra aqui. Cabeça... Não, não, não. Ai, gente, foi muito perto. Olha o tamanho dela, tá? Só vai, só vai. Por favor, que não tem outra aqui. Não tem. É pra cá. Tamo no caminho certo, pessoal. E ainda não fui dessa pra uma melhor. Tem outra aqui. E provavelmente, ó, a gente vai ter que passar ainda por isso aqui pra chegar aqui. Já tô vendo o final, gente. Eu não tô acreditando. Só vamos. Ai, meu Deus, eu não vi que tinha outra ali. Tudo bem. Ai, vem pra cá. Ai, vem pra cá. Meu Deus, tem muitas. Ai, não, me pegou, gente. Será que eu volto desde o início? Não. Ainda bem. Tá, vamos lá. Elas têm ali um checkpoint. Vocês viram? Vem pra cá, beleza. Vem pra cá, daqui. É muito difícil. Ai, Jesus, tem outra aqui. Tem outra aqui. E chegamos, pessoal. Meu Deus, eu não tô acreditando. Elas não passam daqui. E assim que você passa, você já ganha o band-aid, pessoal. Uhul. Conseguimos. E dá pra pegar uma moeda? Nossa, peguei 10 moedinhas aqui. Então, bora lá conferir esse primeiro item. E aqui, pessoal, ficou essa blusa. Olha como ela fica bem legal. Eu gostei bastante dela. Ela é 3D. E olha isso, gente. Ela é super realista. Ficou muito bonita. E dá pra fazer uns looks bem bacanas. E quem que tá aqui, gente? Esse bebezinho, meu cachorro, que eu não largo ele por nada. Inclusive, pessoal, coloca aí nos comentários um nome pra gente dar aqui. Que ele vai ser o nosso mascote aqui do canal, pessoal. Então, vamos para o próximo. O próximo jogo, gente, chama Museu Tycoon. O jogo é esse daqui. Eu já consegui o item, pessoal. Mas eu vou ensinar pra vocês como pega. É bem fácil. É só você jogar aqui o Tycoon como qualquer outro Tycoon. Aqui no centro, você coleta o dinheiro. Ainda tá com zero, tá? Aqui você consegue estar interagindo com eles. Que eles, às vezes, podem te dar aqui um desafio pra fazer. Então, por exemplo, nesse caso, ele tá falando pra gente pegar essas caixas e levar ali pro caminhão. Se você for fazer isso, ele vai te dar uma quantia de dinheiro. Tá vendo que eu já tô com bastante? Então, você pode fazer esse desafiozinho que ele já dá bastante dinheiro. E talvez você já consiga pegar o item. No caso, tem que vir aqui embaixo e colocar no E. E aí, você precisa pegar essas 10 caixas que vão estar aqui e colocar aqui no caminhão. E ele vai te dar um dinheiro bem legal. E tá, tudo bem. Mas como é que eu pego esse item? Bom, primeiramente, o que você vai ter que fazer? É desbloquear toda essa área aqui de Space. Tá vendo? Vocês estão vendo que, na verdade, eu nem... Ah, não. Desbloqueei tudo isso aqui. Isso aqui é pra entrar num grupo. Então, vocês vão abrir essas pedras, tal. Abrir essa parte do mundo. E começar a desbloquear aquilo. Eu acho que não tem necessidade de desbloquear ele 100%. Porque ele logo vai abrir essa parte aqui que é como se fosse uma galeria de artes, ok? E assim que você abrir a galeria, você vai desbloquear esse primeiro quadro aqui. Vai aparecer, gente, um botão aqui diferente. Como se fosse esse daqui laranja, tá vendo? E aí, você só vai desbloquear esse quadro aqui que você já vai estar ganhando o item grátis, tá? Como eu disse, eu já desbloqueei, mas eu vou estar mostrando ele pra vocês. É uma das blusinhas mais fofas que eu usei durante muito tempo aqui no canal. Então, bora lá conferir como fica esse item. E aqui está a nossa blusinha. Olha que linda, ela é amarelinha. Tá escrito esse MXM tom. Olha que linda, ela é bem realista. Olha, tem até esses negocinhos aqui. E fica muito bonitinha. Dá pra fazer vários looks. E eu já usei muito ela aqui no canal. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quando sair mais roupinhas iguais essas, eu posso trazer pra vocês. Ai, meu Deus, tá tirando aí, bem, socorro. Mas, enfim, pessoal, muito obrigada pelo vídeo. Qualquer nos comentários. Qual foi o seu item favorito. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.